Então pessoal, tudo bem? Anco Eric falando. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mas hoje nós não vamos jogar nada. Eu quero, na verdade, ter um papo reto aqui com vocês, trocar umas ideias, falar sobre umas coisas, umas ideias que estão rondando a minha cabeça, uns incômodos que eu estou tendo na produção do conteúdo do canal. Eu gostaria de dividir isso aqui com vocês. Vocês são meus parceiros aí, meus inscritos de tanto tempo, né? Os novos inscritos que têm demonstrado tanto carinho pelo canal e pelo Anco Eric aqui. Então, primeira coisa, eu gostaria de agradecer demais a vocês, todos os comentários, todo o apoio, toda a força, toda a vibração de vocês aí quando eu voltei a gravar vídeos, né? E é uma coisa que tem me dado muito prazer, tem feito muito bem, de verdade, gravar aqui no YouTube, principalmente o Don't Starve, que é um jogo que eu amo tanto, né? Mas só que, assim, aquela história, a gente tem que tocar o barco, tocar com tranquilidade, tocar com diversão, mas também tem hora que a gente tem que parar e pensar um pouco, né? Pensar se isso realmente está sendo feito da melhor forma que poderia estar sendo feito. Então, eu gostaria de dividir isso com vocês aqui, conversar um pouquinho com vocês, sem enrolação, pra que a gente consiga achar um ponto de equilíbrio no conteúdo aqui do canal. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu gosto de variedade, apesar de amar o Don't Starve, amo, tem outros jogos que eu gosto de jogar, jogos de zumbi, vários outros aí, que eu normalmente jogava e jogo quando eu tenho tempo, né? Mas eu percebo que o canal do Anco Eric, ele se transformou num canal de Don't Starve, somente de Don't Starve. Isso não é muito legal pra mim, como pessoa, como produtor de conteúdo, isso não tem me agradado demais, né? Por quê? Gosto de jogar, gosto, mas não é só disso que eu gosto. Apesar que o meu público, o público do meu canal, é basicamente Don't Starve. Eu coloco outros conteúdos, tentei colocar outros conteúdos aí, variar o conteúdo, a rejeição é altíssima, né? Do conteúdo, ninguém assiste, ninguém dá bola, ninguém vê aquela história. Então, eu gasto uma energia gigante, fico gravando até uma hora, duas horas da manhã, todo dia, porque eu trabalho durante o dia, vocês sabem disso, né? Então, eu fico gravando até essa hora, editando, tentando subir vídeo e tal, pra ninguém, quase ninguém assistindo. Alguns me dão retorno, falam do vídeo, comentam, falam que gostaram do jogo, quem não conhece, ah, esse jogo é legal e tal, isso eu acho maravilhoso, mas a rejeição é muito alta. Quando eu coloco Don't Starve, aí sim, o vídeo, ah, bomba, do jeito que tem que bombar. Quer dizer, não é bomba, né, pessoal, porque o nosso canal ainda é pequeno, né? Mas a gente tá crescendo, a gente tem uma comunidade muito unida, muito boa, né? Eu gosto muito do público do meu canal, né? Um público que eu escolhi ter no meu canal, entre aspas, né? Porque a gente não escolhe público, mas do jeito que eu conduzo a coisa aqui, conduz o jeito que eu falo, os jogos que eu jogo, o jeito que eu jogo os jogos e gravo os vídeos, isso dá uma conduzida no público, o que é pra mim muito importante, ter um público saudável, interessante, inteligente, como vocês são, né? E isso é muito, muito bom. Mas, também, ficar fazendo só Don't Starve não tem me agradado 100%, vamos botar aí 80%, porque eu me divirto pra caramba, tenho me divertido muito aí com o Together, né? O Together tem me surpreendido, me divertido demais da conta, porque eu joguei há muitos anos atrás, igual eu sempre falo, né? Não era nada o que é hoje e tem muita coisa nova, deu uma revitalizada pra mim no Don't Starve, né? Deu uma, reacendeu a chama, vamos chamar assim. Gosto de fazer, gosto de jogar, tem feito a temporada agora com as duas últimas, se eu não me engano, né? Vocês foram com a Wendy, tem gostado muito de jogar com a Wendy, falo que a Wendy é personagem pra Nuro, pra iniciante, e realmente ela é mais favorável, ela é boa de jogar e tal, apesar de ter seus problemas, né? Ela é boa de jogar, gosto muito de jogar com o Wilson, gosto de jogar com outros personagens também, né? Então, isso aí tem me divertido muito, né? E o feedback de vocês tem sido muito precioso pra mim. Só que, eu comecei a chegar num meio que um caminho sem saída, eu não tenho mais o que dizer do Don't Starve, eu não tenho mais o que fazer no Don't Starve, entre muitas aspas, tá, pessoal? Que ainda tem muita coisa pra fazer, ainda tem muita coisa pra testar, pra tentar, pra seguir o conselho de vocês. Eu sigo o máximo que vocês falam comigo, vocês sabem disso. Pessoal, um inscrito falou pra fazer isso, um inscrito me falou aquilo, um inscrito me falou não sei o que lá, pediu pra fazer isso, ou um inscrito falou pra fazer isso e não dá pra fazer por causa daquilo. E por causa exatamente que eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que gerar diversão, eu tenho que gerar entretenimento, não só pro clube fechado do Don't Starve e Don't Starve, isso aí não dá pra fazer, pessoal. Mesmo porque começa a não valer a pena como youtuber mais, né? Isso não é legal. Vamos conversar aqui, Vicente, abre um pouco a cabeça, Vicente, abre um pouco aí o canal, sair um pouco desse clubinho Don't Starve fechadinho de 200 views, entendeu? Porque, realmente, isso é bom, é ótimo, essas 200 pessoas, eu amo que elas estão ali, todos os vídeos que eu coloco, né? 2, 3 dias, 4 dias dá 200, né? Mas pode ser ainda melhor, pessoal. Pode ser melhor pra mim, pode ser melhor pro canal, pode ser melhor pra vocês, inclusive, né? Como ver o modelo de vídeo, qual que é, eu faço gameplay, eu gosto de gameplay, né? Porque eu vejo, às vezes, esses canais aí do Don't Starve que são tutoriais. Como fazer não sei o que, é o cara põe um too many items lá e vai sumonando coisa no inventário dele e vai fazendo. Quer dizer, não é a vida real, não é assim que joga, não é assim que a gente joga todos os dias, não é assim que a gente vai se divertir com o Don't Starve, simplesmente jogando coisas no inventário, né? Eu não gosto de fazer isso, eu poderia fazer isso com comandos, podia fazer com o team many items, podia fazer com várias coisas, ir lá, matar o Dragonfly, matar o The Cross, matar... Eu posso fazer isso. É só sumonar lá no meu inventário o que eu quiser, eu sei como fazer isso e sei que isso vai resolver os problemas, né? Ah, eu quero plantar agora, então vou lá colocar no meu inventário X coisa que eu precise e pronto. Não, eu gosto de fazer o gameplay, mostrar pra vocês o aperto que eu passo, as coisas que acontecem, as coisas que não deu certo, as mortes, né? Eu gosto que vocês vejam que eu também morro, todo mundo morre em Don't Starve, tá? E agora eu vou me transformar num canal de tutorial, esse pessoal que fica aí, ah, não, vamos fazer isso hoje. É legal? É legal! Eu vejo esses conteúdos aí maravilhosos de youtubers, colegas aí, muito bons, inclusive youtubers que vocês pedem pra eu gravar vídeo junto com eles aí, ó. É um rapaz, eu não vou dizer o nome dele porque eu não sei se ele quer que eu fale, obviamente, que eu não quero me promover nas costas de ninguém, e uma moça que você sempre me pede, ah, tenta gravar com eles, vai ser legal, não sei o que e tal. Eu até acredito que sim, tá? O estilo deles seria esse tutorial e eles fazem muito, muito bem feito, pessoal. É perfeito o conteúdo deles. E outra, eu também não quero concorrer com eles nisso, né? Não é a pegada de Don't Querick, não é a cara de Don't Querick, não é a essência do meu canal. Porque o que eu ouço de comentário de vocês aí sempre é, nossa, seus vídeos são simples, mas são divertidos, são legais, é relaxante, ou é emocionante, ou é engraçado, ou eu morri de rir, ou eu fiquei com raiva. Qualquer coisa nesse sentido, né? Então, isso pra mim é o canal do Uncle Eric, é esse dia a dia, é o jogo de verdade, ele acontecendo, e a gente morrendo, e a gente não conseguindo recurso, e passando fome, e esse é o Don't Starve de verdade, né? Existem uns superstars aí no Don't Starve, ah, 1.403 bilhões de dias, tá, ok, tudo bem. E você sabe que eu nem gosto de jogar esse tempo todo no Don't Starve, porque o recurso vai ficando mínimo, e eu vou ficando sem graça, vou fazer o que agora, né? Então, são coisas que me vão botando numa emboscada, numa cilada, né? Eu gostaria sim muito de trazer outros vídeos, outros conteúdos pro canal. Vocês lá no Discord, principalmente, vocês falam comigo, ah, joga tal jogo, já experimentou tal jogo, já tem... Eu até tento, muitas vezes eu tento jogar o que vocês gostam, o que vocês gostam de ver, o que vocês sugerem, ou as coisas que vocês também jogam além do Don't Starve, mas não funciona no canal, vocês simplesmente não assistem, né? Então, e aí vem um outro inscrito de fora, quando eu paro de fazer igual foi agora, eu parei de fazer os outros conteúdos, os inscritos vão embora, né? Porque eles querem ver, realmente, outras coisas, a não ser Don't Starve. Quer dizer, fica numa sinuca de bico, como se diz aí, né? Não tem muita saída, mas tem saída. Com a participação de vocês, com os comentários de vocês, deixa aí nos comentários, o que vocês já devem fazer? Vocês falam assim, ah, jogo Estelares, né? Eu até fui pesquisar o Estelares, algumas pessoas me disseram isso no Discord, me disseram nos comentários aí. O Estelares eu fui pesquisar sobre o jogo, é um jogo difícil de gravar, é um jogo lento, né? É bom de jogar, eu acredito que ele seja muito bom de jogar, eu acredito que ele é RTS, eu amo o RTS, mas é um jogo lento demais, vai ser pra produzir conteúdo nele, vai ser uma loucura, vou ter que gravar horas pra fazer um episódio de meia hora, pra vocês assistirem em nove minutos, entendeu? É um negócio bem complexo, bem complicado, e eu não quero que vocês entendam isso aqui como uma reclamação, como uma queixa, não é uma queixa, muito pelo contrário, eu tô pedindo ajuda, né? A ajuda de vocês, vocês vão me falar aí o que vocês acham que deve fazer. Vocês querem ver tutorial? Nós vamos fazer tutorial. Vocês querem continuar com gameplay igual eu faço temporadas? Morreu, morreu, começa de novo? Eu continuo fazendo isso. Vocês falam assim, ah, varia o personagem, eu ia fazer isso na próxima temporada, tá? E até essa temporada que tá agora passando, com a Wendy, me preparando pro inverno, eu já cansei dela, não vou gravar mais essa temporada, já quero outra coisa. E eu vou fazer outra coisa com os comentários de vocês, o que vocês pedirem aí, o que vocês falarem pra eu fazer. Já essa coisa da Wendy, inverno, aí vem o de Airclops e tal, é legal? Eu me divirto, eu anco o Eric. Mas tá sendo legal pra vocês? Não sei. Tá sendo tão legal mais pra mim? Também não sei, né? Então eu prefiro abrir o jogo, dar esse papo reto com vocês aqui, conversar, porque a gente consegue, nós somos uma comunidade, né? Nós estamos aqui todos por um ideal só, entretenimento, diversão, né? Eu me divertindo jogando e você se divertindo vendo eu fazendo o gameplay, né? É esse o objetivo, essa é a graça do Anco o Eric ter um canal no YouTube. Esse é o motivo que eu tenho um canal no YouTube. Primeiro, que me dá tempo de jogar, porque é coisa que se eu não gravar, eu não faço, pessoal. É muito difícil. Minha vida cotidiana me engole, me come, mastiga, cospe fora. Eu não vou ter tempo pra parar, agora eu vou jogar uma hora. Não vou. Agora, se eu for gravar, aí sim eu jogo, né? Então isso pra mim é muito legal também, né? E saber que vocês estão aí esperando o vídeo, esperando pra ver o Anco o Eric sair gritando, ó meu Deus do céu, esperando essas coisas todas. E esse sou eu, esse é o meu natural. Eu jogo, ou se eu não falo mesmo, se eu estiver sozinho, se eu não falar mesmo sozinho, eu penso exatamente o que eu gravo pra vocês, né? É o que me pega, assim, é o que me espelha mais perfeitamente como jogador, como gamer, né? Vocês sabem que eu jogo videogames desde que os videogames surgiram no mundo, desde o telejogo lá, muito antes do Atari, inclusive. Vocês sabem disso, vocês sabem que eu sou PC gamer, ah, sei lá, desde o começo dos anos 90, final dos anos 80. Isso tudo é história do Anco o Eric que já foi contada aqui, né? E depois com o YouTube, recomeçou a história, né? Do Erickson, não do Anco o Eric, né? Começou a minha história novamente, né? Porque eu tive objetivos, eu encontrei o Don't Star, me apaixonei pelo jogo, e bora que bora, e vocês também gostaram, e vamos que vamos, e virou o canal que nós temos hoje. Eu criei o personagem, entre aspas, Anco o Eric, eu já contei essa história aqui, porque eu tinha uns sobrinhos que me chamavam de Tio Erickson, Tio Erickson, Tio Erickson, quando eu fui criar o canal, eu falei assim, pô, ao invés do Tio Erickson, eu vou botar Anco o Eric, né? Por que não? E coloquei Anco o Eric no nome, né? E isso foi muito bom, e pegou, e o nome é bom, é tudo certo, então criou-se essa, essa comunidade em torno do Tio Erickson, do Anco o Eric, e que me fez muito bem, eu amo, sou apaixonado pelo YouTube, sou apaixonado pelos gameplays, sou apaixonado pelo Don Sato, gosto demais de vocês, né? De ter esse convívio, vocês são muito carinhosos, muito atenciosos, eu só tenho a agradecer, então, eu peço essa ajuda, esse socorro aí de vocês, dessa vez, pra que a gente ponha o canal no trilho novamente, que ele não fique chato, nem pra mim, nem pra vocês, né? Não pode ficar chato, de jeito nenhum, não é ideia, não é opção ficar chato, tem que ser legal, o que vocês acham que eu devo fazer? Eu já tenho algumas ideias, tá? Eu pretendo continuar com vídeos de outros jogos, quando aparecer jogos que me chamam a atenção, eu pretendo fazer, o Grounded agora, por exemplo, lançou em português, com vários conteúdos novos, eu quero fazer um vídeo de Grounded, tá? Que não dê audiência nenhuma no canal, mas eu quero fazer um vídeo de Grounded, com as atualizações novas, com mosquito, com tudo em português, como deveria ter sido desde o começo, mas só que a gente não tinha essa possibilidade, Jogos Dove vão surgir agora aqui em 2021, vocês sabem que eu não faço jogos AAA, né? Eu não gosto de fazer jogos AAA, porque isso limita muito o acesso de vocês aos jogos, nem todo mundo consegue pagar 200, 250, 290 reais um jogo, e às vezes eu também não posso pagar essa grana, né? Porque o YouTube não dá um centavo sequer, né? Não me dá dinheiro nenhum, ainda mais agora com as novas regras, eu nesses três meses, desde outubro, que eu tô gravando, eu não recebi um único centavo do YouTube pra estar aqui gravando conteúdo, né? Então, nem a teórica eu não posso, eu vou gastar 300 reais num jogo, numa menor condição, eu não posso fazer isso, né? Mas posso comprar jogos de 30, de 25, e sempre tem trazido coisas novas, trouxe vários jogos, jogos novos, jogos indie, né? Muito interessantes aqui pro canal, que foram morrendo audiência, morrendo audiência, eu tive que tirar, e com isso eu paro de jogar, porque ou eu gravo, ou eu jogo, então é um negócio meio cruel. Então eu gostaria de dar a opinião de vocês, o que vocês acham? Dá uma ideia louca aí, não tem problema, tá? Às vezes ficam acanhados, ah, com ele você ficou bravo, não, não fiquei, eu não fico, pessoal, sério mesmo, quando eu tenho que falar com vocês uma coisa, às vezes dá um puxãozinho de orelha aí, eu vou lá e dou um puxãozinho de orelha assim, vocês sabem disso, porque vocês têm liberdade comigo aqui, e eu tenho liberdade com vocês, e tem que ser assim, pessoal, tem que ser assim, porque senão, como é que faz? só vocês falam comigo o que querem e eu não posso falar nada, ou só eu falo com vocês o que eu quero e vocês não podem falar nada, não é assim que funciona. A única coisa que eu não admito aqui no canal é ofensa, agressão direta, agressão a vocês, a audiência, briga no chat, você sabe, do chat e nos comentários, você sabe que eu não deixo passar, eu apago mesmo, eu excluo mesmo, eu dou ban mesmo, eu estava vendo aqui a minha lista de ban, a minha lista de ban do canal tem mais de 100 pessoas. Tá, mais de 100 pessoas no meu ban, e é perma ban, não volta mais, tá, não volta mesmo, por quê? Porque às vezes ofendeu um inscrito meu, ofendeu uma pessoa da minha audiência, às vezes não falou nada comigo, mas falou com uma pessoa que está aqui, é uma coisa que mexer comigo, pessoal, mexer com vocês é uma coisa que mexer comigo, então eu não deixo, não admito isso, é a única coisa que eu não admito, agora falar, dar ideia, não, faz isso, faz aquilo, não sei o que, tal, eu morro de rir junto, está tudo certo, né, às vezes eu faço, às vezes não faço, às vezes eu acho que não devo fazer, às vezes eu acho que eu devo fazer, não consigo, quer dizer, acontece, aqui é assim, é a nossa casa, né, como vários inscritos já falaram aqui, aqui é a nossa casa, aqui a gente fica à vontade, e faz o que deve fazer, do jeito que deve fazer, beleza? Então, por favor, eu gostaria de deixar esse vídeo aí, desse pedido de socorro, esse pedido de ajuda, né, para vocês, e também expor um pouco do Uncle Eric, é, humano, né, não só o jogador Don't Starve, né, pessoal, que, apesar de que eu jogo Don't Starve, como se eu estivesse, né, lá dentro, né, de desespero é tanto, mas enfim, a correria, gritaria igual um inscrito deixou outro dia, eu não falo o nome do inscrito, pessoal, por uma questão de privacidade, tá, eu falo assim, ou inscrito, a inscrita, mas eu não falo o nome, porque eu não sei se a pessoa quer que eu divulgue, então eu não faço isso, tá, mas o inscrito deixou assim, eita, o próximo episódio agora é só correria e gritaria, exatamente, o desespero é grande, né, vocês sabem que o Uncle Eric passa uns apertos aí, muito doido, enfim, então, eu gostaria de deixar esse apero aí para vocês, que vocês, por favor, digam, conversem comigo, falem o que vocês acham que deve ser feito, tá, vocês sabem que eu leio todos os comentários, eu dou coraçãozinho, só com vocês comentários de um inscrito, que eu falo, olha, ele me deu coraçãozinho, dou sim, pessoal, só para vocês terem comentado um vídeo meu, já é mais do que motivo, de eu dar um coraçãozinho aí para vocês, para o comentário de vocês, mesmo que às vezes eu não responda, porque às vezes na hora eu não posso responder, mas eu dou o coraçãozinho lá, para você ver que eu li o comentário, e eu leio todos, eu não saio simplesmente clicando lá não, eu leio todos os comentários, sem exceção, quando não respondo todos os comentários, né, então, é isso aí, agradeço demais a vocês mais uma vez, audiência, paciência, ainda mais que esse blá blá blá, que vocês já estão, alguns já estão acostumados, né, gostaria de agradecer demais, o canal deu uma crescidinha aí de novo, esses meses, né, nós saímos lá de 13 mil, quando eu voltei, estava 13 mil, cento e poucos, 3.200 e poucos, eu cheguei a 16 mil do canal, quase 17 mil, aí quando eu voltei, estava 13.200 e poucos, 3.100 e tantos, agora nós já passamos dos 3.500 novamente, vamos fortalecer isso pessoal, vamos tentar divulgar, vamos tentar, sei lá, não sei, os cês vão falar, o que vocês querem que eu faça, o que vocês acham que eu devo fazer, para que isso vire uma realidade, que a gente consiga manter o canal vivo, que eu outro dia até falei num vídeo, que eu não preciso abandonar novamente, porque chega um momento que a conta fica muito clara, né, eu falo assim, poxa, eu estou gastando 3, 4, 5 horas, uma hora que eu podia estar com o meu filho, gravando, para o retorno ser pequeno, não é nem grana não, porque como eu falei, eu não estou ganhando nem um centavo, não é isso que está em jogo, não é dinheiro que está em jogo, é meu tempo, é meu cansaço, eu acordo às 5 e meia, 6 horas da manhã, que meu filho me acorda, vocês não sabem disso, mas eu tenho um filho de um ano e meio de idade, né, essa hora, 5, 6 horas, 6 e meia, no máximo ele me acorda, se eu fico gravando, editando, subindo vídeo até 2 horas da manhã, vocês veem as horas, a hora que eu coloco os vídeos no ar, né, como para definir lembrete aí, estreia, às vezes é 2 horas da manhã, às vezes é 3 horas da manhã, às vezes é 7 horas da manhã, 6 e meia, né, então eu estou tirando esse tempo aí, do meu convívio familiar com o meu filho, né, para gravar e para estar com vocês, para ter o convívio com vocês, coisa que eu faço questão absoluta, de ter o convívio com vocês, mas tem que valer a pena para todo mundo, tem que valer a pena para vocês, tem que valer a pena para mim, porque senão, não justifica, eu não quero chegar nessa conclusão mais, eu não quero sair mais do YouTube, eu não quero mais abandonar o meu canal, não é essa a intenção, eu não quero isso de forma alguma, tá, mas também quero que vocês me ajudem nisso aí, me ajuda, me dá uma força, que vai ser muito bom para todo mundo, beleza, então, é isso aí, muito obrigado, mais uma vez, por tudo, por todo o carinho de vocês, por toda a atenção de vocês, por toda a paciência que vocês têm comigo, né, todo o engajamento, todos os comentários, todos os likes, tudo, agradeço demais, mesmo, de coração, fiquem bem, e um abraço.